Oi pessoal, tudo bem? Nosso julho todo dia. Hoje é o nono, nono dia, né? Gente, era até pra ter gravado o vídeo de hoje, mas tô atrasada, tô gravando aqui. Vou fazer trufa, gente, de chocolate. Pra fazer essas trufas a gente precisa dessas forminhas aqui, ó, que custa... essa daqui eu paguei, acho que foi 1,99. Foi 1,99, 1 real, não sei. Esse aqui você compra em qualquer loja que vende doces aí, que vende... Essas lojas de... que vende balas, essas coisas assim, você compra essas forminhas aqui, super fácil de achar, tá bom? Pessoal, o chocolate que eu comprei, eu queria ter comprado o chocolate da Garoto, um chocolate puro, mas não tinha lá onde eu comprei, eu comprei esse daqui, ó. Cobertura, que é da Harrod, tá? Aí, é... eu comprei esse, aí eu vou derreter, esse daqui não precisa, gente, é temperar, né? Quem mexe com chocolate aí sabe que chocolate tem tal de temperagem, né? Esse aqui não precisa, é só picar mesmo e colocar pra derreter em banho-maria, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, eu coloquei em banho-maria aqui, né? Coloquei, quem não sabe o que é banho-maria, coloquei uma água, uma vasilha com água e outra vasilha dentro, ó. Vasilha de vidro, eu vou deixar derreter aqui bem devagarzinho. Por que que tem que ser de vidro? Se você colocar de plástico, o chocolate pega gosto muito fácil. Então, tem que ser bom tudo que for manusear o chocolate, seja de vidro, pra ele não pegar o gosto, tá? Então, eu vou deixando aqui pra ele derreter, depois que tiver derretido eu mostro pra vocês. Gente, pra fazer o recheio da trufa de limão, eu vou pegar aqui o suco de três limões. O meu limão era pequeno, se for um limão grande aí, você pode pegar um... um... dois só, tá? Eu gosto dele bem azedinho. Então, é muito simples o recheio, é só o limão, suco de limão puro, sem água e um... É... uma caixinha de leite condensado. Essa aqui que eu tô usando aí também, né? É... eu vou colocar tudo aqui numa vasilha e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Pessoal, eu coloquei o leite condensado aqui. Tem uns negocinhos aqui que é... pedacinho de chocolate que é aqui dentro, ó. Leite condensado e vou colocar o suco de limão nesse leite condensado. O meu eu não coei, tá? Porque eu gosto dos pedacinhos do limão. E agora é só ir batendo, gente. Só ir misturando o limão no leite condensado. O leite condensado, ele vai criar uma textura mais grossinha quando a gente mistura o limão nele, tá? Ó, só ir misturando. Vou misturando aqui, depois que estiver bem misturadinho, eu vou... Voltar aqui pra mostrar pra vocês, ó. O leite condensado já tá engrossando. Gente, ó, misturei. Olha a textura que fica, ó. Ele fica um creme grosso. E muito saboroso. Isso aqui também pode usar pra recheio de bolo, pra... cobertura. Fica muito gostoso. Só o limão com leite condensado, ó. O leite condensado já que tem uma textura grossa, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês ali como que eu vou colocar a forminha. Vou lavar com uma mão só. Não sei se eu vou conseguir aqui, ó. Aqui tá meu chocolate derretido. Eu vou pegar e vou colocar um pouquinho na forminha. Dá mais ou menos uma colher em cada forminha. E eu vou bater essa forminha aqui, ó. Coloco o chocolate na forminha, eu vou virando ela pra ela preencher todos os espaços da forminha, tá? O povo começa a correr de moto aqui na hora da gente gravar a vídeo. Ó. Se tiver algum lugarzinho que não chegou até na bordinha, você pode vir com o cabo de um garfo e passar o chocolate na beiradinha. Pessoal, eu levei aquela forminha pra geladeira por alguns minutos até ela ficar esbranquiçada e agora eu tô colocando o recheio dentro delas, tá? É só colocar... É só colocar... Eu quase completo. Eu deixo uma partezinha pra colocar uma camadinha de chocolate por cima pra fazer a tampinha, ó. Eu pego o chocolate derretido, coloco por cima e vou dando uma acertadinha pra poder terminar de fazer a tampinha dele, né? É muito fácil de fazer. Você pode vender essas trufas, você pode fazer de trufas de coco, trufas de baracujá. Aí eu tô colocando as tampinhas. Eu coloco as tampinhas e levo pra geladeira de novo até elas endurecerem pra poder desenformar o chocolate. Pra desenformar é muito simples, é só bater a forminha sobre uma superfície, não com muita força, né? Pra não quebrar a trufa, mas ela desenforma muito fácil. Ó, ela fica bem brilhosa e depois você vem com uma faquinha e vem tirando as rebarbas que ficou de chocolate, tá? Pra ela ficar uma trufa bem perfeitinha. É, de bombom é só comprar esses pacotinhos aqui, ó. Eu comprei, acho que pra 50 ou 100, não sei, foi, acho que 4 reais. É bem baratinho, acho que foi pra 100 bombom. Você só embrulha e tosse a pontinha da trufa. Aí você pode fazer pra vender. Tem as embalagens que já vem escrito de que é a trufa, se é de limão, tem a, é, é, pro lado de fora, né? Da embalagem escrita de limão, se é de marafujá. E é só embalar as trufinhas. Pessoal, partiu essa trufa aqui. Na verdade, mordi, né? Pra vocês verem como é que fica por dentro. Fica bem gostoso. Fica o zedinho do limão com o sabor do chocolate. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica em gostei e compartilha a receita com os amigos, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.